Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo do canal LW Responde, tá? Da série LW Responde, beleza? Pessoal, o intuito desse tipo de vídeo aqui é só pra gente parar realmente pra olhar alguns comentários e entender um pouco mais de perto qual que é a dúvida do pessoal em relação ao que eu penso sobre Linux, sobre tecnologia em si e enfim, toda vez que a gente fizer um vídeo assim, eu vou colocar um tema específico pra vocês perguntarem. Nesse caso aqui, o tema foi Kern e Interface Gráfica. Então, pra quem tivesse dúvidas nesse sentido, poderia lá, a publicação lá da comunidade, né, comentar que estaria participando desse vídeo aqui. Bom, por algum motivo, teve poucos comentários realmente, mas eu já decidi trazer aqui pra vocês e no final vai ter um comentário específico que eu vou estar respondendo aqui que não foi feito nessa postagem, foi feito em um vídeo aqui no canal. Bom, pra não fazer um vídeo isolado sobre esse assunto, né, eu decidi colocar ele junto com esse vídeo aqui, já pra gente, né, pra o vídeo não ficar muito vazio e tal, ali meio só respondendo só uma pergunta, né, ou duas perguntas. Então, a gente vai responder três perguntas nesse vídeo aqui, tá? Essas duas que vai aparecer pra vocês aí na tela, né, uma é do Valdinei e a outra é do Efraim, que é membro aqui do canal, né, e vamos começar pela pergunta do Valdinei, tá? Ele perguntou o seguinte, tá? Quais são suas expectativas para software do código aberto em ambos os sistemas operacionais, principalmente no ramo de produção audiovisual? Bom, Valdinei, você me conhece um pouco, né, eu acho que você é um cara que trabalha com design, né, e eu percebi que você é um cara bem talentoso com relação a nesse sentido. Minha expectativa para a produção de audiovisual em Linux, ela é um pouco mais fechada do que no Windows ou no MacOS, tá? São plataformas diferentes e quando se fala de produção e de audiovisual e níveis de recursos, que é o que a gente tá começando a abordar bastante aqui no canal, é, cara, é, estatisticamente falando, o Windows, ele tá ali no topo, né, é, tanto pra drivers, dispositivos, codecs, é, pra quem trabalha com dispositivos externos via USB, como mesa de som, smartphone, né, mesa digital, é, um equalizador USB, sei lá, qualquer coisa aí que dependa de um gerenciamento por parte do do PC mesmo, de um software específico para poder gerenciar tal dispositivo, o Windows, ele tá no topo, né, e isso vale para câmeras, né, o próprio OBS, o suporte que ele dá para o Windows em relação a, você vê aí, cara, essa galera que usa, que faz podcast grande aí, eles utilizam o Windows, cara, entendeu? No máximo um Mac ali e olha lá, eu realmente vejo todo mundo usando o Windows e o OBS, é porque, cara, são duas ferramentas, é, são duas ferramentas que juntas, cara, imbatível, entendeu? Não tenho o que dizer, velho, não tenho o que fazer, o OBS junto com o Windows ou junto com o Mac, talvez, no Mac nem tanto, vamos tirar o Mac da equação aqui, o OBS junto com o Windows, cara, é, é outro nível, entendeu? É outro nível, é poder aplicar filtros em tempo real, redução de ruído em tempo real, é, limitador no tempo real, supressor de ruído, filtro de ruído, é, poder fazer chroma key em tempo real, poder fazer troca de cena, colocar o overlay, colocar, é, o chat para aparecer na tela, seja lá qualquer coisa que tu for transmitir ao vivo aí, ou tu for fazer uma gravação customizada, o OBS junto com o Windows, ele te entrega, é, um, absurdos recursos, assim, tipo, uma infinidade de recursos absurdo, e quando eu falo, é, de filtro de ruído, é que no Linux tem também essa função no OBS, só que no Windows, é infinitamente superior, cara, entendeu? É, muito superior, a qualidade do meu áudio, não é das melhores do YouTube, mas quando tu compara o meu áudio no Linux, versus o meu áudio, aqui no Windows, usando um headset de entrada, como esse daqui, que a marca é totalmente desconhecida, não tem, não tem nenhum filtro de ruído interno, assim, bom de qualidade ele tem, mas quando tu coloca o Linux versus o Windows na equação, para gravação, que faz parte, né, da produção audiovisual, a diferença é gritante demais, a diferença é gritante, não tem o que falar, é, e quando tu vai para softwares de design, né, eu acho que a tua área, é, aí tu começa a ficar naquela, naquele dilema, né, é que você já é um cara decidido, né, você já tá no Linux há muito tempo, você já se adaptou ao ecossistema, então, para você, hoje, mudar para o Windows, talvez fosse uma coisa muito nova, então, isso dificultaria, sim, no início, mas, só uma opinião minha, eu acho que se tu usasse o Windows, pelo menos, uma semana, para tentar fazer o que tu faz no Linux, provavelmente, tu não iria voltar, e eu digo isso, cara, não é por conta que o Windows, ele é um sistema mágico, entendeu, não é nada disso, cara, o sistema não é nada demais, só que ele dá um suporte que não tem nenhum outro sistema no mundo que dá, nem o melhor Android da Samsung, o S24 Ultra, ele dá o suporte para os melhores aplicativos de produtividade que o Windows dá, mesmo que tenha uma versão mobile, como o CapCut, por exemplo, que é ótimo você editar no CapCut pelo celular, é ótimo, tu consegue fazer muita coisa boa, só que quando tu coloca esses aplicativos no Windows, no PC, tu vê que tu tá em um nível de recursos ali, que não dá para comparar com outras plataformas mais fechadas, mais nichadas, não tem, cara, é estatística, velho, não tem o que dizer a gente sempre foi muito contra essa questão do monopólio, eu continuo sendo, eu acho ridículo cara, só que são empresas fechadas e privadas, né, então, não adianta a gente olhar da nossa perspectiva a gente tem que olhar da perspectiva dos empresários, né, e os empresários eles buscam isso, eles buscam dominar o mercado, cara, é isso, eles são, são donos de startups, né, gigantescas, né, as big, né, é, as big, né, empresa que eles falam, né, são as grandes, né, do mercado, então, cara, e a mente do empresário é essa, velho, não tem muito o que dizer, né, meu, e, mano, na expectativa, o resumo é esse, eu acho que o Linux tende a amadurecer muito, tá, muitas pessoas vão aderir ao Linux, simplesmente pelo fato de estar enjoada do Windows ou de estar limitada por questão de hardware, tá, porque por questão de recurso não é, isso aí eu posso te garantir, a pessoa que sai do Windows hoje, ela não sai por falta de recurso, ela sai porque ela se decepcionou com o sistema, porque ela tem uma limitação de hardware, ou porque ela enjoou do sistema, ou não gosta mais da Microsoft, então são esses motivos, eu não vi ninguém que abandonou o Windows, falar que abandonou por falta de um recurso, eu acho que não tem um recurso que o Linux tenha hoje que o Windows não tenha, tirando o fato de você poder controlar todo o sistema, não sei se dá pra chamar isso de feature, né, mas, sim, é uma feature, né, querendo ou não dá pra considerar, bom, resumo da obra, é isso, eu acho que se tu usasse talvez o Windows pra testar por uma semana, acho que talvez tua mente iria, é, como é que eu digo, é porque tu sempre foi um cara raramente aberto aqui no canal, a gente sabe disso, mas eu acho que tu iria começar, é, é, pensar um pouco mais à frente, entendeu, enfim, já que a pergunta do Efraim tava mais abaixo aí da pergunta do Valdinei, a gente já vai passar pra ele aqui, tá, o Efraim, ele tá ali como um nube azul, tá, mas é o Efraim, tá, gente, é, quais as vantagens e desvantagens de cada interface gráfica e seus objetivos, e sem esquecer também do Windows Manage, e porque o Shorg é tão mais usado do que o Wend, sendo que ele é meio que melhor que o Shorg. Bom, a principal diferença entre esses dois, caras, é que o X11, ele é um protocolo mais antigo, né, é um protocolo de rede mais antigo, né, ele é basicamente um servidor gráfico, né, só que ele opera em um modelo de servidor cliente, é basicamente isso, né, ele controla a exibição dos elementos gráficos, a gente já sabe, ele trabalha ali, exibindo a interface, né, ele que faz a decodificação dos códigos pra poder te mostrar algo na tela, por exemplo, né, ele que faz essa interpretação aí, né, e... Tipo assim, o X11, ele basicamente, ele tem a função de desenhar os apps na tela, né, assim como o Enlid também, né, a diferença, cara, é que... Bom, e o Enlid, ele é diferente porque ele é basicamente o X11, tá, a diferença é que ele eliminou, né, uma parte ali do X11 que é, é, os aplicativos não precisam conversar com o servidor gráfico pra se desenhar na tela, né, o Enlid, ele passa direto, o aplicativo, ele conversa diretamente com o compositor de janela, é por isso que tem muitas GPUs da NVIDIA, né, que tem problemas com o Enlid por conta disso, né, porque esse protocolo, ele não funciona em hardware muitos antigos, né, ele não funciona muito bem, pelo menos, né, e aí tu tem alguns problemas ali, né, e esse vale tanto pro X11 quanto pro Shock, por exemplo, a interface do KDE com o Enlid na minha GPU da NVIDIA roda liso, já com o X11 roda travando a interface, né, tipo assim, é aquele travamento que tu só percebe em momentos específicos, como abrir um app, minimizar uma janela, fazer um escalonamento de janela, né, maximizar tal, então tu só percebe em momentos específicos, tá, então tem essa diferença aí. Em relação à importância, cara, das interfaces gráficas, cada um tem seus respectivos objetivos, só que esses objetivos, eles são baseados nos desenvolvedores, é o cara que fez a interface que decidiu qual que seria o objetivo dela, então o objetivo, ele não é um bem comum pra todos, né, e sim pra um nicho específico. O XFC, ele tem o intuito de ser leve, enquanto que não prioriza ter a beleza primorosa que o Deepin tem, por exemplo, né, que o Gnome tem, por exemplo, né, e o Cinema é a mesma coisa, ele tenta te entregar um pouco mais de flexibilidade, né, enquanto que ele não vai te entregar uma beleza natural, né, por padrão ele é bem feinho, confesso, né, além do que tu consegue deixar ele lindo, mas de padrão ele é realmente ultrapassado, o visual padrão do Cinema, principalmente no Linux Mint, né, só que em contrapartida ele te entrega um desktop leve, rápido, corresponsivo, né, e que consiga se adaptar ao usuário, né, ali no dia a dia, sei lá, o cara faz bastante customização, consegue aprimorar a usabilidade do sistema, mudando cada elemento ali, ou adicionando, ou removendo elementos do sistema, como o Applet, as extensões, entre outras coisas. O KDE, por exemplo, ele já não, ele se compromete em entregar um bom desempenho, né, só que a primazia do KDE é justamente tu poder mudar tudo, né, tu consegue deixar o KDE parecido com o que é o Mac, parecido com o que é o Windows, parecido com o que é o Android, ou tu consegue deixar o KDE invisível, já que ele tem área de trabalho ativa por padrão, tu pode colocar os ícones que tu usa, dos programas que tu usa, deixar a tela limpa, sem nada, né, não vai fazer diferença nenhuma, tu consegue adicionar widgets na tela pra controlar teu sistema, pra não precisar acessar ícone na dock, nada parecido, nenhum dock, nenhuma barra de ferramentas, se tu quiser, tu vai continuar usando o sistema, o KDE, a primazia dele principal é essa, né, ele se compromete em entregar um desktop cada vez mais novo, né, enquanto que o Gnome, ele tem o objetivo, na minha visão, de ser uma interface mais imutável, né, beleza, tu consegue adicionar algumas extensões, mas dificilmente tu vai conseguir realocar os painéis padrões, né, sem adicionar alguma extensão que mexa com isso, né, o Gnome, ele vem pronto pra você usar também, é, tem uma aparência bem moderna também, só que ele é um pouco mais engessado, como eu falei, tu vai, tu carece de adicionar algumas extensões pra mudar, é, a interface do sistema, mas ele tem essa pegada de ser mais imutável mesmo, né, de ser menos flexível na questão de customizar, tu vai ter que fazer uma curva ali de aprendizado maior pra customizar o Gnome do que o KDE, que já te entrega tudo dentro da interface, né, então é basicamente isso daí, tá, é o Window Manage, né, é, cara, o Window Manage é aquela interface que funciona por meio de gerenciamento de janelas, né, e, pelo menos, é o que, na minha concepção, né, não sei se é esse o mesmo que você tá falando, né, mas, pelo que eu entendo, é isso, e o Window Manage nunca me encantou, eu não manjo, não tenho propriedade pra falar, né, talvez quem usa a interface pode comentar aí embaixo e dizer qual que é a sua experiência e se ele realmente é bom ou não, tá, e é isso, cara, bom, bom, e o outro comentário, pessoal, que eu queria responder pra vocês aqui, não foi feito na postagem, né, foi feito em um vídeo aqui do canal, onde eu tava falando ali do Windows, né, onde eu falei do número de compilação e tal, né, e o G Martins, arroba G Martins, né, o nome dele é Gabriel, ele comentou o seguinte, tá, é, ponto 1, 24H2 foi liberado por ISO e no canal de pré-visualização do sistema e não mudou absolutamente nada, 2, número de compilação é igual pra todos e se refere à numeração da última vez que a Microsoft compilou o código fonte, não tem nada a ver com a licença, é, vou dar uma curtida, mas o conselho estude sobre hardware e sistemas operacionais, porque falou muita coisa errada no seu vídeo, é, bom, eu vou te dar um ponto, porque o número de compilação, de fato, ele não altera mais na licença do sistema, né, é, eu acho que isso era uma coisa antiga, do Windows 7 pra trás, né, que tinha, por exemplo, o Windows 7 tinha uma build, tipo, 7600, né, e aquela build, ela não mudava, conforme você atualizava o serviço pack do sistema e tudo mais, não mudava o número da build, né, então, era dessa forma que a Microsoft sabia que uma ISO teria sido instalada em mais de um sistema, em mais de um computador, por exemplo, né, mas enfim, não sou especialista nisso, agora você falar aqui o número de compilação igual pra todos é sacanagem, né, eu tenho aqui duas capturas de tela, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente, é, uma dessas capturas é a do meu sistema, tá, é, então, meu sistema, eu tô no Windows 11 Pro 23H2, instalado no dia 31 do 5, porque eu formatei, né, depois que eu instalei o Windows aqui, eu formatei ele umas duas vezes já, né, testando o Linux e tal, e agora eu instalei de vez, então aí quase meia já conversar com ele, tá, tranquilinho aqui, e a minha compilação, ela tá no número de 22, 631, 37, 37, tá, conforme vocês podem estar vendo aí no vídeo, né, e eu pedi pro Michel mandar uma captura de tela, né, do dele, né, e o dele tá na versão, né, Windows 11 Pro 23H2, que foi instalado no dia 25 do 6, né, e olha que interessante, compilação do SEO 22, 631.28.61, ou seja, são números de compilação diferentes, olha, ele tem uma placa parecida com a minha, ele tem um PC parecido com o meu, e acredito que ele tá com as mesmas atualizações que eu tenho, tá, assim, olha lá, ele tá com o serviço PEC, também a mesma coisa, né, mas é o que muda de fato o número de compilação, é aquilo, eu não sei, eu não posso garantir que isso influencia na licença, mas eu acredito que é uma das formas da Microsoft saber, ou estatisticamente falando, de numerar, né, quantas, é, quantos downloads foram feitos, né, ou sei lá, alguma coisa aí, e isso aí deve servir pra alguma coisa, porque o número de compilação, ele se refere basicamente a, não, tipo assim, a última vez que a Microsoft compilou o sistema, mas pra cada vez que tu baixa uma ISO lá no site, ele gera uma ISO, né, aquela ISO não tá lá pra todo mundo baixar uma única ISO, na verdade o servidor, ele gera uma ISO naquele momento que tu pede, ele gera uma ISO com as últimas atualizações disponíveis, né, e tipo assim, aí sim, pra cada vez que tu baixar o Windows, se tu baixar o Windows hoje de manhã, e tu baixar de tarde, quando tu instalar, serão números de compilações diferentes, eu não sei dizer exatamente por que que isso acontece, mas o fato é que não é o mesmo pra todo mundo, tá, como o Gabriel falou aí, aí infelizmente eu acho que ele tá mais equivocado do que eu no comentário dele, né, porque, tudo bem que isso não afeta diretamente na licença, porque a licença ela é digital, né, então ela é vinculada à conta, mas eu acredito que em um licenciamento por volume, que é uma chave física, né, que você tem que digitar lá e tal, né, pra poder fazer ativação diretamente na instalação do sistema, aí eu acredito que isso vai influenciar, né, se caso a mesma compilação estiver instalada em duas máquinas diferentes, e utilizando a mesma licença, entendeu, eu acho que é isso, talvez você até consiga instalar a mesma compilação em dois PCs, mas usar a mesma licença eu acho que tu não consegue, pelo menos é, pelo menos eu já vi muitas pessoas comentarem, muita gente que usa o Windows há mais tempo que eu inclusive, né, porque eu fiquei um bom tempo sem usar o Windows, tanto no canal, como na minha vida padrão mesmo, assim, eu fiquei um bom tempo sem usar o Windows como sistema principal, eu não sei a fundo como tá a questão do Windows Windows 11, hoje como a Microsoft metrifica isso, mas o fato é que é um número de compilação, não é pra todo mundo, tá, cada vez que você baixa uma ISO no site, ele vai gerar um número de compilação diferente, acabou, é isso, entendeu, e quem faz isso automaticamente pra você é o servidor, quando tu solicita, ele faz isso de forma automática, né, então os arquivos do Windows estão lá no servidor, e quando tu fala pra ele, ó, eu quero baixar o Windows 11 Pro, ele vai gerar aquela ISO pra você com os arquivos, né, mais recentes que estão disponíveis lá, né, eu acho que o número de compilação é vinculado diretamente a isso, e, claro, pode ser que não influencie na licença, né, eu acho que numa licença física, numa licença por volume, por exemplo, eu acho que influenciaria sim, mas eu não sou especialista de Windows, tá, sou apenas um usuário, eu gosto de transmitir pra vocês aquilo que eu aprendo, né, no meu dia a dia, e, cara, eu acho que eu não tava equivocado não, tá, sinceramente, em nenhum momento eu afirmei coisa alguma, tá, eu apenas fiz uma análise ali superficial por cima das informações que eu tinha, mas, aí, cara, eu falei que ia fazer o vídeo, e eu queria que você me explicasse, se você tiver vendo esse vídeo, me explique, então, por que que são os mesmos sistemas, tá, o serviço PEC, o Windows Feature Experience PEC, são os mesmos, tá, mas por que que o número de compilação é diferente? Beleza? É isso aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa as minhas notificações, e acesse nosso grupo no Discord pra poder participar das nossas lives aqui do canal, beleza? Forte abraço, valeu, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho